Música Superior Tribunal de Justiça autoriza a tia de preso a visitar o sobrinho que cumpre pena em regime fechado do interior de São Paulo. Quem está preso tem o direito de receber visitas de parentes. Normalmente é só colocar os nomes de quem vai visitar em uma lista e a pessoa tem acesso à prisão. Mas no estado de São Paulo isso será permitido apenas aos familiares de até segundo grau e o cônjuge ou companheiro ou companheira. Mas e se a tia de um preso quiser fazer essa visita? Em Mirandópolis, no interior de São Paulo, depois de ser proibida, uma mulher conseguiu o direito de ver o sobrinho que está preso em regime fechado na penitenciária Nestor Canoa, alegando que a proibição feria os princípios da dignidade humana e da personalização da pena previstos na lei de execução penal. Primeiro, ela teve o pedido negado na Justiça Paulista, mas ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e conseguiu reverter essa proibição. No STJ, o relator do caso foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele lembrou que tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal podem dispor sobre o direito penitenciário e que a lei de execuções penais dá à autoridade administrativa prisional o poder de regular questões disciplinares. Mas ele argumentou que essa norma paulista não tem natureza disciplinar, então não cabe à autoridade definir o grau de importância dos parentes dos presos, elegendo uns que teriam mais direitos que os outros. Citando o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, ele disse que um dos objetivos da Constituição é erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Toda a quinta turma do STJ acompanhou o relator, mas fez uma ressalva. Se a visita da tia prejudicar a reabilitação do detento ou mesmo a ordem e segurança do presídio, o nome dela pode ser retirado da lista de visitas. Música 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 Música